Fala galera, Necron aqui. Hoje vamos começar o segundo episódio de Crusader Kings 3 Fallen Eagle, que é aquele mod do Império Romano. A gente tá jogando aqui no ano de 397 e agora a gente tá jogando com apenas um pequeno ducado aqui dentro desse grande império e a gente vai tentar unificar nós mesmos esse império. A gente tá vendo aqui que tá dividido no Império Ocidental e Império Oriental e a gente é da mesma família do que esses imperadores, só que a gente é bem esquecido. A gente só tem apenas um pequeno ducado ali e a gente criou o nosso personagem. A gente colocou ali ele como alguns traits aqui um pouco ruins, são pecados aqui para a religião que eles têm. Então isso dificulta mais. A gente vê aqui, por exemplo, a nossa relação com a pessoa aqui dos vassalos, da corte. Não é muito boa, então a gente vê nosso lead aqui é menos 50, nossa corte aqui é tudo negativo. A gente vai ter que trabalhar em cima disso porque a maioria não gosta da gente apenas por causa desses traits. A gente vê ali, sadista é um pecado, lutão é um pecado, enfim. Então a gente vai ter que saber trabalhar com isso. A gente também tem uma intriga razoável, né? Intriga de 8. Eu pensava que tinha mais. Bem, mas a gente tem aqui alguns pontos aqui que a gente colocou que vai talvez nos ajudar. A gente tem aqui algumas coisas de mods que eu queria realmente entender, que é, por exemplo, o trade não tem nada disponível. Só que eu não sei se não tem disponível no mod ainda ou se quando eu for fazer as construções aqui no reino, por exemplo, a gente pode ver aqui, a gente pode construir aqui, por exemplo, um centro de troca, né? Só que eu vou precisar de muito dinheiro para isso. Então eu preciso criar primeiramente um templo. Esse templo eu preciso de mais de 295 de ouro e eu ainda preciso depois disso aqui que eu vou precisar de mais 785 de ouro. Então ainda tem ali mais algumas questões para colocar, por exemplo, desenvolvimento da região e coisa do tipo. A gente tem esse pequeno espaço aqui. A gente até criou o nosso cadete aqui da nossa dinastia, né? A casa de Theodosian, que é a que já existia, mas agora é Theodosian do Eru, né? A gente está jogando aqui com Eukérios, com Eukérios e a gente tem aqui os de dois grandes imperadores aqui, o imperador Honorius e o imperador Arcadius, né? Que são os irmãos e a gente consegue até ver que se ele morrer o herdeiro vai ser o do outro, né? Já que esse aqui não, esse daqui vai ser o Marshall, né? Bem, não sei por que isso. Bem, deixa eu diminuir aqui um tempo, a gente, o que vai tentar fazer nesse episódio? Por enquanto, a gente não tem nenhuma função dentro do nosso educado. A gente só tem um count aqui e a gente precisa tentar entrar no conselho. Então a gente tem a nossa lead, a gente tem que tentar talvez dar um sway nela para a gente poder melhorar. Só que ela é uma criança, a gente não vai conseguir dar um sway. A gente pode tentar dar um claim no título dela, mas sinceramente não vale a pena. A gente tem muito pouco soldado, 398. A gente precisa formar alianças e além de formar alianças, melhorar a nossa relação. A gente até pode, eu até coloquei aqui para, acho que no último episódio, para a gente fazer um romance com a esposa, né? O que a gente fez aqui, o casamento arranjado, porque ela tem um genius, né? Então acho que a gente pode deixar esse romance acontecendo. Por mais que ela seja uma lowborn, ela tem um genius ali, que seja legal se a gente tivesse filhos com genius. Bem, vamos deixar esse romance aqui acontecendo. Ele vai demorar só um pouquinho, nove meses, mas vamos deixar rolando. A gente tem aqui outros counts aqui do nosso educado, né? Então, por exemplo, o Júlio briga, que ia até ser interessante a gente lutar contra ele, mas a gente não pode declarar guerras contra a nossa própria província imperial. E eu acho que nem com o caso dos Bellys a gente conseguiria. No momento a gente não tem como fazer algum caso dos Bellys, né? Até porque a gente está com o foco focado aqui em intriga. Por que a gente está focado em intriga? Como a gente vai ser um count muito fraco de início, a gente vai tentar, por exemplo, raptar. A gente vai tentar resolver as coisas através da intriga, através de assassinatos sem ninguém saber. Bem, resumindo. Então vou deixar aqui o tempo rolando. Em questão de decisões, a gente não tem nada ainda aqui muito interessante. Só que nas decisões maiores, mas a gente não pode fazer. Então, por exemplo, jeitos autocráticos, né? Parece que a gente tem que ser um ruler independente para a gente poder fazer isso. O nosso nível de fama está bom. Uma coisa que também está um pouco ruim aqui é o nosso pit, né? E parece que a gente foi chamado para entrar no conselho por ela. Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, pela nossa opinião negativa. Bem, vamos aceitar. A gente vai entrar como Chancellor, né? De Galácia, né? Que é todo esse educado aqui. A gente consegue ver que tem vários outros educados. É interessante se a gente pudesse relacionar com eles. Bem, vamos apenas aceitar. Então aqui, se a gente entrar em conselho, a gente vai conseguir ver quem faz parte do conselho. A gente está ali com oito de diplomacia, né? Então a gente tem aqui mais um de prestígio por mês. A gente ganha mais dez opinião para os nossos vassalos. A gente também tem ali um pouco mais de experiência em diplomacia. No caso, a gente não está focando nisso, mas... Bem, a gente tem uma opinião negativa de muita gente daqui, né? Menos 52. E a gente consegue ver, por exemplo, que a religião dele, que é a Taranik, né? Considera que a nossa religião é do mal. Não sei se todos têm essa mesma religião. Acredito que não. Acredito que seja só ele. Mas os outros têm uma opinião muito negativa da gente, porque, por exemplo, a gente tem um reino muito pequeno. Isso vai diminuindo com o tempo. É... Por que ele é dominado por homens? A questão da lei? Bem, não entendi o porquê disso. Mas, enfim, vamos dar um play aqui e... Bem, a gente já entrou no conselho. Já é um ponto que a gente conseguiu. Agora a gente tinha que ver o porquê a gente está perdendo um pitch para a gente poder até resolver isso. Ah, porque a gente tem dois pecados. Faz sentido. Bem, a gente está entrando aqui no evento de romance. A gente pode... Esse romance sempre vai ser baseado nos traits da pessoa, né? Então, no caso desse daqui, não é aquele evento de escrever um poema, que você tem que escolher o tema, né? Mas, bem... Aqui a gente tem que... Ela pede para a gente matar um lobo e trazer a pele dele. A gente pode fazer isso. A gente tem 59% de chance de conseguir ou 40% de chance de não conseguir. A gente vai perder prestígio por causa disso. A gente pode pagar um hunter para fazer isso para a gente. Ou não. Bem, vamos tentar fazer. E a gente não conseguiu. Bem, a gente não conseguiu matar um lobo e levar a pele para ela. E parece que a gente entrou aqui em um outro evento. Esse carinha daqui é o Marshall de quem? Bem, eu acho que ele é o nosso Marshall, no caso, né? É. É o nosso Marshall. E parece que teve algumas discussões entre os conselhos. Bem, a gente pode decretar ali, para decretar força, para a gente poder resolver esse conflito. Ou a gente pode falar o seguinte, ó. Tem alguma coisa acontecendo ali por trás e aí a gente pode ganhar ali um pouquinho de prestígio, a gente pode aumentar o nosso exército, só que a gente vai abandonar esse vilarejo e a gente vai perder desenvolvimento, a gente vai ganhar estresse. Aqui a gente só ganha, por exemplo, aumento no desenvolvimento. Mas a gente não ganha, por exemplo, o prestígio. O nosso prestígio, até de certa forma, nesse momento, nesse estágio, 594 não está ruim. Eu não vou ali, talvez, correr ali para a gente poder, talvez, aumentar o nosso estresse. E... Bem, eu vou só aceitar aqui para a gente tentar aumentar o desenvolvimento. Acho que vai ser melhor. Bem, aqui a gente tem algumas eleições aqui, que a gente não pode voltar, infelizmente. A gente tem apenas um pequeno count aqui desse território grande. Parece que a gente, o nosso bishop, o nosso padre, ele não nos aceita ainda, não nos apoiou. Bem, parece que tem aqui a questão do casamento, né? Acho que da nossa esposa. Parece que o casamento da nossa esposa, ela tem alguma questão de incestuosa, né? Então, a gente vê aqui que é com sanguínea, né? Então, a gente pode manter essa informação entre a gente, mas ele vai ganhar um wiki-hook. A gente também pode pedir para... Falando que ele está mentindo, no caso, e a gente tem 54% de chance de conseguir pitch. Seria legal se a gente conseguir esse sim de pitch. Mas também tem 45% de chance de a gente ganhar incestuoso. E é mais um pecado para a nossa lista, né? Bem, a gente também pode falar que sim. E a gente vai se divorciar com ela e a gente vai perder a opinião com todo mundo da família dela, que é uma família que só tem ela, né? Então, bem, faz sentido até a gente casar com outra pessoa. Então, eu acho que a gente pode fazer isso e a gente pode procurar alguma outra esposa aqui para a gente. Mas, em relação a alianças, a gente tem essa Júnior Amorinha. Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente tem outros aqui. Eu realmente queria um que tivesse algum trait positivo. A gente consegue ver aqui que, em relação a aliança, não tem nenhum que compensa. Talvez, no máximo, essa daqui. Mas é uma aliança de 128, que, sinceramente, não é o que eu queria. Essa aliança daqui, a gente tem que pensar também na opinião. Porque, se a opinião for muito ruim, a gente não vai conseguir chamar eles para guerra, né? Então, a gente tem aqui alguns, por exemplo, 680, 718, 869. Que ele é um vassalo também aqui do território. E tem 869, mas ele é um pouquinho longe. A gente tem esse daqui, que também é lá por cima. Esse daqui, nossa, é bem mais distante. Eu queria que fosse um pouco mais próximo, né? Eu acho que essa de 11 anos aqui, talvez, a gente possa colocar para casar para ela. Eu não sei qual é a dinastia dela. A dinastia é obscura. Seria legal se a gente estivesse por dinastia. Em questão de habilidades, essa daqui é a melhor. Só que ela é uma lowborn, a gente não vai ganhar nada com ela. Em questão de habilidades, não tem ninguém que vai dar aliança. No máximo, essa daqui. E essa é a 128. É, sinceramente, não vale muito a pena. O ranking, deixa eu ver aqui, tem o maior ranking. O maior ranking é essa daqui. Ela não vai também dar muita... Na verdade, ela é... É uma Chancellor, né? E só tem 49 soldados. Bem, eu acho que a gente pode ir pela aliança. Eu acho que a gente pode casar com ela. E depois a gente pode mudar isso também. Então, beleza. A gente já colocou aqui, a gente já fez esse casamento. De certa forma, a gente vai fazer uma aliança agora. A gente também tem que chamar mais alguns cavaleiros aqui. Olha, esse de 20 aqui é muito bom. A gente pode recrutar, mas a gente não tem 75 de ouro. Eu acho que a gente pode forçar esse daqui a lutar pela gente. Nossa, esses de 4 aqui são horríveis, né? Bem, a gente vai precisar de mais soldados. Parece que a gente conseguiu. Ainda está nesse esquema de romance. Vai demorar cerca de 3 meses agora. A gente precisava terminar isso aqui para a gente poder fazer aquele sway, né? Agora, em relação a ponto negativo, a gente pode até, por exemplo, assassinar. A gente vai ter 95% de chance. Bem, mas eu não sei se a gente ganha com isso, né? Parece que a gente também está em linha aqui da gente ganhar alguns territórios. E a gente ganha baseado nesse carinha daqui, né? Que é o nosso primo. Então, cadê ele? A gente tem alguns territórios e a gente pode ganhar caso ele morra. Agora a gente vai para o evento final para a gente poder fazer o romance. Eu acho que a gente vai lá tentar fazer esse romance com Aquilia, né? E a gente não conseguiu. Nossa, que horrível. Era uma pessoa com um treat muito bom e a gente não conseguiu. Bem, pelo menos ela está casada lá com o nosso filho. Nesse momento, eu acho que a gente pode tentar melhorar o relacionamento com o pai, né? 71% de chance a gente vai aumentando essa relação um pouco para a gente poder fazer essas guerras aqui. Que possivelmente vão ser guerras contra outros reinos. Então, por exemplo, a gente pode... Se a gente tivesse um caos dos velhos, a gente poderia declarar uma guerra contra eles, né? No caso, a gente não tem. Mas a gente também pode, por exemplo, fazer tributários. Isso que é mais interessante. Então, se a gente pode... No caso, eu acho que aqui não está. A gente pode declarar a guerra contra ele, por exemplo, para ele ser um tributário permanente ou não. Então, por exemplo, se ele for um tributário permanente, vai pagar ali, por exemplo, 10% do que ele ganha. A gente vai ganhar prestígio. Pit não ganha. E também a gente ganha soldados. Isso é legal para a gente poder ganhar... Ser tributário da maioria daqui no nosso ducado. Seria interessante. E seria interessante melhor ele aqui com 106 soldados. A gente até conseguiria lutar contra ele se a gente tivesse as alianças. Mas, por enquanto, a gente não tem como. Agora, os outros aqui têm muito mais soldados. Eu acho que esse aqui é o que está aliado com a gente? Não. Ele não está aliado com a gente. Bem, podia estar, né? Mas ele não está aliado. A gente tem a aliança com esse daqui. Que ainda vai demorar muito, né? Uma batalha muito perto aqui. E, bem... A gente tem que ver aqui também a nossa lead. Seria legal... Nossa, a gente pode declarar uma guerra contra ela. Para fazer uma independência. Isso, de certa forma, seria legal. Seria muito legal se a gente fizesse essa independência. E aí a gente pudesse ir atrás dos outros counts aqui. Por causa que não vai ter essa questão aqui do lead. Enfim. E a gente crescer. Mas, por enquanto, acho que a gente tem que dar um sway. Vai ser um caminho longo essa série. A gente começa pequeno, mas a gente vai crescer. E quando a gente crescer, a gente vai crescer bem rápido. Bem, parece que a gente tem aqui um evento, né? Com a nossa lead. Parece que pode ser que seja um evento aqui no nosso conselho. Bem, a gente pode ter aqui alguns favores que a gente pode colocar. E a gente vai ter aqui alguns challenges aqui. Por exemplo, o de diplomacia e o de learning. No caso, eu acho que a nossa diplomacia é melhor. O nosso learning é melhor. Eu pensava que a nossa diplomacia era melhor. Mas, bem. A gente tem aqui como ganhar um wiki hook. Ganhar prestígio. Caso a gente consiga se tornar amigo um pouquinho ali do nosso conselho ali. A gente pode também usar a questão do learning. Mas o learning tem 100% de chance de a gente não conseguir. A gente tem aqui, por exemplo, o Steward. Então, a gente está lutando contra esse Steward. Em uma batalha de inteligência, vamos dizer assim. Bem, a gente pode ganhar um wiki hook deles. A gente pode... Frontina, Frontina é ela. Ela pode continuar. Ou a gente pode ser amigo dos vassalos e a gente vai ganhar opinião. Cara, parece ser muito interessante esse negócio de ganhar opinião. Com os nossos vassalos. Com a nossa corte. Seria muito legal. Mas a gente também tem como... Avançar com essa tensão. E ela vai tentar avançar nesse evento. Então, seria interessante. Eu acho que a gente tenta ter uma boa relação com ela. A gente agora vai para menos 30. Eu acho que faz sentido. Agora, com ele, a gente perdeu muito. Mas, tudo bem. Bem, eu acho que aqui, como a gente está em linha de conseguir esses títulos. A gente pode até, inclusive, começar a assassinar alguns deles. Nossa, vai ser difícil. Se a gente conseguir assassinar eles. Esse daqui... 8%. Vai ser um pouco difícil de a gente conseguir assassinar. Bem, a gente tem aqui agora um Perk. A gente pode usar esse daqui para a gente poder fabricar hooks. Com as pessoas. Isso é interessante. A gente tem uma guerra aqui. Nosso Lid, nosso Imperador. Ele está lutando ali... Contra esse Reira aqui. Que tem 15 mil soldados. Que a gente viu até, eu acho, no último episódio. E a gente está perdendo. Porque é óbvio. A gente tem muito menos soldados. Bem... A gente pode recrutar um Especialista de Montanha. Acho que no momento, acho que o mais importante agora é a gente conseguir dar esse sway. Para a gente poder declarar a guerra aqui. Para a gente poder ter um tributário. E aí a gente vai começar, né? Legal também, daqui a pouco, a gente vai ter como raptar. E aí a gente vai poder raptar e depois iniciar a guerra. Logo antes de raptar a gente iniciar a guerra. Bem, gente. Eu vou deixar aqui o tempo passando. E quando a gente tiver algum evento, eu volto. Bem, gente. A gente entrou aqui em um evento devido à instabilidade aqui do Império. Que não conseguiu manter o desenvolvimento e a felicidade. Parece que o Imperador, ele teve que renunciar da independência para grande parte do Império. A gente consegue já ver aqui, antes de aceitar aqui, a gente consegue ver que, por exemplo, Galécia, Terraconeses. A gente tem outros aqui. Viraram agora países, né? Então, outros reinos, desculpa. E aí agora a gente vai ter uma independência do Império Romano. Depois a gente vai ter que ir atrás desse título. Vai ser um pouco mais difícil. Seria legal se a gente pudesse, de dentro, a gente poder crescer. Infelizmente não vai ser como eu imaginava, mas tudo bem. De certa forma ajuda a gente poder fazer as expansões territoriais. A gente poder fazer as guerras de independência. Mas, enfim. E eu achei interessante aqui essa frase, né? Você tem que quebrar alguns ovos para fazer um omelete. Então, parece que ele sacrificou aqui vários ducados e, enfim. E parece que agora a gente é independente. Então, parece que agora a nossa lead é ela. E, nossa, agora ela deve estar muito mais contente, né? Ela é totalmente independente. É do Império Romano. A gente tem aqui o Império Romano sofrendo ali com aquela guerra ali do Império, do outro Império que decidiu guerrear. Bem, a gente vai ter que tentar ou independência, né? Como a gente já queria, talvez. Ou, se a gente não for tentar pegar a independência, deixa eu ver até o... Ele continua no Império Romano. Então, a gente pode ter até um problema ali de conflitos e interesses, caso a gente lute contra o Império Romano. Mas, eu acho que vai ser interessante a gente poder, talvez, declarar a independência. Não sei se outros vão ajudar ela. Mas, a gente pode declarar uma guerra de independência. Agora, nesse momento, não sei. Talvez, o nosso aliado não vai nos ajudar e isso não vai ser legal. Mas, bem. Agora, talvez, a gente possa declarar. Não. A gente continua sendo uma província. Bem, então, vamos dar aqui e voltar aqui no Play. Parece que algumas leis aqui foram removidas. Então, por exemplo, o limite da centralização e não permitir centralização foram removidas. Devido, talvez, a isso, né? A gente tem, talvez, até como declarar guerra aqui contra a Terra Contis, eu acho. Na verdade, a gente não tem um Caosus Belly. A gente vai ter que ver como a gente pode declarar esses Caos Belly. A gente pode, por exemplo, procurar alguém que tem Klein aqui. Então, a gente pode, por exemplo, ver quem tem um Klein. Esse é de 126, né? Que é esse título daqui. A gente pode ver até quem tem Klein, né? Então, por exemplo, é a nossa lead. E a gente tem esse carinha daqui que também é do Império Romano. Enfim. A gente não vai conseguir chamar ele, infelizmente. Pra gente poder iniciar essa guerra, né? Tem esse também que pode ser que seja filho ou filha, não sei. A gente pode também tentar cuidar dele. E, enfim, não vai aceitar. A gente pode converter a cultura, não vai aceitar. A gente podia tentar usar um Hulk, no caso. Mas ainda dá menos 4. A gente tem que melhorar um pouquinho mais ainda a opinião com ela. Pra gente tentar fazer isso. Pra gente poder tentar fabricar o Hulk. E a gente poder iniciar uma guerra ali. Pra gente poder pegar aquele território. Que pelo menos tem mais expansão. E depois a gente ir pelos outros. Parece que uma aliança aqui foi proposta. Em Numancia, tem 590. Eu totalmente aceito essa aliança de 590. Soldados, né? Agora a gente tem que também melhorar a opinião dele. Mas, bem. Vamos continuar aqui com o nosso sway, né? Que ainda falta cerca de 4 meses. É bem demorado. A gente vê ali que a opinião é menos 30. E isso aqui fica aumentando, diminuindo esse tempo. Mas eu espero que a gente consiga já terminar. Pra gente poder melhorar isso daqui. Pra gente poder iniciar as guerras. Essas funções. Que é o mais... É o que a gente tem que fazer agora. Nesse momento, né? Que a gente não tem, por enquanto, o que fazer. Parece que uma região foi convertida. Aumentaram os seus exércitos. E parece que a gente não conseguiu fazer o sway. Vai demorar agora cerca 16 meses. Caramba. Cara, não tem 16 meses pra esperar. Eu não quero esperar isso tudo. Eu acho que a gente pode ter... Ou a gente tem uma opinião positiva dele. É... Bem. Eu acho que a gente pode declarar aqui uma guerra. Pra gente ter um... Ou permanente. Ou... Enfim. Eu acho que a gente pode procurar aqui por ser permanente. A gente pode declarar essa guerra. E eu acho que agora a gente tem que... Só chamar nossos aliados. Pra gente poder ganhar. Bem. Um deles aceitou. E o outro também aceitou. A gente gastou prestígio? Gastamos. Mas a gente não tem o que fazer. A gente vai ter o nosso primeiro tributário ali. Vamos diminuir o tempo. Vamos levantar o nosso exército. E vamos movimentar ele aqui pra perto dos nossos aliados. Porque a gente tem muito poucos soldados comparado aos soldados iniciais dele. E a gente precisa dos nossos aliados pra gente poder guerrear. Bem. A gente mandou as propostas. Parece que ainda ninguém respondeu. Mas... Bem. Ó. E vamos se movimentar. E se se movimentar a gente perdeu. Bem. Parece que ele aceitou. Só que ele tá vindo lá bem distante. Esse aqui já tá bem mais próximo. Então a gente pode se unir ali. Pra já ficar em torno de quase mil soldados. Ou mil soldados. Melhor dizendo. Bem. Acho que as tropas ali a gente já pode... É... Declarar ali uma guerra. A gente tem 1046. Não sei se necessariamente a gente vai ganhar. Mas... Bem. Não tá aparecendo aquele... Tá aparecendo que seria uma batalha justa. Agora é uma batalha em potencial. Então... Bem. É... Espero que a gente consiga ganhar. E ganhamos, né? Então já é meio caminho andado. Na verdade meio caminho andado não. 100% do caminho andado. A gente conseguiu capturar ele. E outra. Será que se a gente fizer um ransom? 50 de ouro. Será que vale a pena? A gente consegue ganhar da capital pelos nossos aliados, né? Então vamos dar um ransom. Vamos terminar essa guerra. Vamos aproveitar a guerra. Vamos usufruir. De todos os momentos. Já que a gente tá começando pequeno, né? É... Vamos mandar aqui nossos soldados agora atacar a capital. Os nossos outros... Ih... As tropas ali avançaram. E eu acho que a gente vai perder essa batalha. Porque parece que eles chamaram... É... Ah! São os raids, né? Estão dando raid na gente. Caramba! Quem que tá dando raid na gente? É do... Tarraconenses, né? Gente! É... Parece que a gente tem aqui o Chancellor pra gente poder colocar. E a gente não vai ter ninguém pra colocar por enquanto. É... Nossa! Que cara... Nossa! Que péssimo momento pra gente tomar um raid aqui. Bem, parece que um comandante foi promovido. Nosso Marshal parece que ele foi promovido. É... É... E parece que agora a gente tem um... Ele aqui... A gente pode recrutar, na verdade, esse carinha aqui. Ou a gente pode não. Bem, vamos recrutar ele e... Nossa! A gente perdeu muito soldado. E a gente vai sofrer muito com essa luta daqui. E, sinceramente, ele quer lutar, né? Mas... Olha os nossos outros aliados ali. Nos ajudando, né, galera? Então... É... Isso vai ajudar a gente também. É... Agora a gente tem que ir lá atacar a capital... É... Dele. Ou ir lá atacar aquele... Lá... Aquele reino costeiro. Mas... Na verdade, reino costeiro não. A gente tem que atacar... Ele vai querer pegar a nossa capital. A gente não pode deixar ele pegar a nossa capital. Agora... Esse carinha do raid aqui vai ser chato, viu? Se ele pegar a nossa capital... Ele... Ele ganha, né? Não ganha, porque eu acho que tem esse outro... Esse outro aqui. Mas... Bem... Vamos lá, então. Não sei se os nossos aliados vão nos acompanhar. Vai. Vai nos acompanhar, então. Só vamos lá. É... Parece que a gente entrou aqui em um evento que a gente está visitando aqui. Um mercado local. E parece que alguém chamou pra gente chegar perto, né? Parece que tem alguns tesouros ali. E está querendo nos vender alguma coisa. Então... Ou nos dizer alguma coisa, né? Então a gente pode, por exemplo, dizer esse aqui, ó. A gente vai ganhar dread, né? A gente vai... É... Tentar impor a esse mercador, essa mercadora, pra ela falar. Então a gente até ganha um pouquinho ali mais de poder nos esquemas Oxis. Isso é interessante. A gente ganha intriga, mas a gente vai ganhar estresse. Isso não é legal. É... A gente também tem como perder ouro e ter isso. Enfim. Eu acho que a gente pode ganhar o dread ali. Eu acho que vai ser interessante. Agora, eu quero que esses soldados aqui cheguem antes da capital e a gente possa batalhar contra eles. Imagina se a gente consiga dar um ransom. Ransom. Né? Ransom novamente. Bem, parece que a gente conseguiu converter a fé. A gente colocou no último episódio pra gente converter a fé aqui no nosso local. É... Eu acho que a gente... Aumentar o controle... A gente pode aumentar o controle aqui devido às guerras ali que aconteceram. É... Agora vamos atacar a capital dele. Bem, eu acho que a gente consegue ganhar a downseed ali antes dele. Bem, eu espero. É... Parece que... Ela... A nossa lead agora... Ela tá sendo atacada por esse carinha aqui que é um ruler distante. Que... Enfim. Nem território tem. Possivelmente é uma briga interna. A gente tem que lutar, mas a gente não vai lutar. A gente vai só apenas pegar a capital aqui. A gente vai se portar com as nossas brigas. Até porque são 104 soldados e ela já ganhou. É... Depois da gente fazer tributários, a gente vai tá ganhando mais ouro. A gente vai tá ganhando prestígio. Pit não. Nosso pit tá negativo. Olha que interessante. Os 799 soldados, pra onde vocês estão indo? Não vão embora. É... Sinceramente. Estão embora. Nos largaram. É... Bem, pelo menos os 393 soldados ali a gente consegue cuidar com os 699. É... A gente também já tá acabando aqui. Mas que estranho o nosso aliado. É... Deve ter algumas guerras internas lá acontecendo que precisam dos soldados deles. E parece que a gente captura ele. Vale a pena dar o ransom novamente? Bem, eu não sei. Ele tem 76 de ouro. Opa. Na verdade a gente capturou quem? A gente capturou o filho. Bem, vamos só dar o Enforced Meds aqui. E parece que agora eles estão no nosso... Um tributário permanente da nossa região. É... E a gente ainda tá com menos 0.4. A gente tá com ouro positivo. É... A gente tá com um Raise Man at Arms, né? E aí a gente tá pagando. A gente pode dar um ransom aqui também pra esse carinha daqui que a gente capturou durante a guerra. Mas, enfim, que estranho. Parece que agora ele é nosso tributário. É... Agora a gente pode libertar ele. Ou ele vai nos pagar. Mas agora eu queria entender o quanto que a gente vai tá ganhando por mês. A gente vai tá ganhando mais 0.15 por mês. Mas a gente tá com menos 1.5 por causa do Man at Arms. Então, se a gente vir aqui... A gente vê que tem um custo aqui de Man at Arms, né? Que a gente pode até, inclusive, diminuir ou destruir. É... Nossa, mas o Man at Arms 1.53. É... A gente viu aqui um pouco da queda ali. Alguns países agora já estão independentes. É... A gente vai tentar ir atrás de Galécia. Nossa, que música agora que eu tô com o final. Bem... A gente vai tentar ir atrás aqui de Galécia. E a gente já tem um tributário. A gente já tem um aliado. Então, a gente vai agora atrás desses outros 3. Daqui a pouco, a gente vai até dar um claim. E a gente pode declarar, talvez, uma guerra ali pra gente poder pegar o trono dela. Vai ser interessante. Ou uma guerra de independência. É... Mas guerra de independência não vai dar certo. A gente tem muitos territórios aqui enormes. Enfim, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Que vai ser de um outro jogo. Sem ser cruzado. E de 15.3. Mas... É... Assistem. Vai ser bem legal. Eu vou trazer um jogo de RPG. Então... É... Até amanhã. Valeu, galera. Fui! Fui! Fui!